Olha só, você fala como se soubesse de tudo. Eu não gosto de você. Vindo de você é uma elogia, no entanto. A verdade é que eu odeio humanos e meio Lyokas. Principalmente os incompletos, que acabaram herdando o sangue do grande cão Lyokar. Então foi por si, Ok. Isso foi muito humano da sua parte. Você disse muito humano? Fácula!